Agora tem um flagrante aí de um telespectador do nosso SBT Interior. Ele tava viajando nesse domingo e flagrou um carro oficial da Prefeitura de Pirapózinho. Me dá a foto. Tá observando aí, pessoal? Esse carro aí, ó, tava parado em um estacionamento de um restaurante, viu? Um restaurante ali na rodovia Castelo Branco, pessoal. Esse veículo é da Divisão de Obras e Serviços Públicos. Nosso telespectador que não quis se identificar e mandou pra gente via WhatsApp achou estranho toda essa situação, viu? Ele achou estranho um carro oficial ficar parado em um restaurante em pleno domingo, sendo que a Prefeitura não funciona, né? Na mensagem ele falou o seguinte, Casa Grande, afinal isso é permitido ou não é? Prefeitura não funciona aos fins de semana, o que também realmente levanta bastante aí a suspeita em cima desse caso. Só pra gente entender a distância do local que o carro estava e da cidade que ele pertence, preparei uma arte pra gente. Se tiver no ponto pra colocar, já tá aqui, pessoal? Se não tiver, não tem problema. Mas é o seguinte, o carro foi encontrado, pessoal? Agora sim, olha assim, local do flagrante. Pirapózinho é a cidade onde ele estava, tá vendo? E o local do flagrante foi esse, ó. Um posto de combustíveis, um estacionamento em Pardinho. São quase 380 quilômetros de distância, o que deixa essa história bastante diferente, bastante intrigante, né? Ele chegou lá, pegou o celular, fez o flagrante e mandou a foto pro nosso WhatsApp, no 18991453155. A gente foi atrás de respostas. O que será que a Prefeitura falou? Vamos subindo pra mim, ó. A Prefeitura de Pirapózinho informou que esse veículo que a gente viu aí do município era dirigido pelo secretário-geral da administração, Davi Batista Júnior, viu? A viagem foi no domingo, aí, diante da necessidade de compromissos agendados, já na manhã desta segunda-feira, em secretarias da capital paulista. Bom, a Prefeitura também explicou que a utilização do carro utilitário foi necessária pra trazer de São Paulo uma doação de rolos aí de tecidos feita pela Secretaria de Esportes do Estado. Então, só reforçando, eles foram nas secretarias estaduais lá na capital paulista e vão trazer esse material. Então, você, ó, telespectador que mandou a mensagem pra gente. Essa é a resposta. A Prefeitura explicou pra mim o seguinte, pessoal. Como esse veículo foi comprado com recursos próprios, ou seja, dinheiro da Prefeitura, não tem problema ele ser utilizado pra outras finalidades. Se fosse um veículo que tivesse chegado por meio de um convênio, aí, sim, seria um problema.